Fala galera do canal Gui Peste Implacável, eu estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo curto para vocês, nada não moleque, é com minha mãe gente, calma aí, então dê o like, se inscreve e acione o sininho de notificação, beleza? Vamos ver se nós pegamos um dos lambari aqui para não fazer o vídeo, o lambari está sumido do rio, parece que evaporou, parece que o bairro está com menos lambari tudo, está difícil aqui a lambari, vai me dar um negocinho para vocês, olha, ele não está indo porque, olha, Misericorda, tem que estar feio Não consegui nada, o lambari está mais esperto que ele Já comeu a isca, pelo menos agora beliscou Ah, até que enfim, olha só pessoal, primeiro lambari, até que enfim consegui pegar um lambari Opa, outra galera Peguei mais um Opa, você quer fugir, mas você não vai não Pode deixar o carrinho aí, viu Olha aí, olha galera, olha, mais um lambari Para onde levou a isca também, esse infeliz Peguei três Cadê a isca partida? Calma aí, deixa eu acabar só a isca partida, senão ela vai virar terra Vou dar comida aos peixes Vou dar de graça também, não Essa é a última vez, deixa eu pegar alguma coisa agora, se não, só vou deixar comer aí Bora, chaterona Yes, olha aí galera Mais uma Quatro, de três já peguei, ou de duas peguei quatro Já sei já amanhã desse anzol Pode colocar a boia não Ah, só vou deixar a isca do anzol acabar para mim, bota Galera, dê o like, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e o vídeo foi isso, beleza? Fui